Bom dia galera, hoje é 10 de outubro, aproximadamente 5 e meia da manhã Ontem eu fiquei o dia todo aqui na cidade de Mateiros, não pedalei ontem Porque eu tive que ir lá nas dunas, as dunas ficam um pouco distantes daqui da cidade E o acesso lá é só por carro traçado, muita areia Ainda tem o pessoal da fiscalização, que tem horário para entrar, horário para sair É bem organizado, bem rigoroso aqui E aí eu consegui ficar com o pessoal da abrigada aqui E eu acampei justamente aqui, é uma praça e tem uns quiosques Aqui na praça, onde fica a recepção do pessoal da abrigada E eu acampei ontem aqui E acordei, ali está na barraca Não sei se dá para vocês verem E eu acordei já cedo, porque hoje eu quero fazer uma pedalada de mais ou menos 200km Vou pegar um pouco de chão e um pouco de asfalto Quero chegar em Formosa do Rio Preto, já no estado da Bahia Beleza? Valeu galera, abraço Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo